E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre esse Fusca 1.9 turbão, então fiquem ligados! Fala pra gente, Manoel, o que que te fez fazer um Fusca Turbo 1.9? Desde pequeno eu sempre gostei de carro antigo mexido, ano passado eu tive a oportunidade de ter um, aí a gente comprou ele aspirado e a gente foi fazendo umas coisinhas ali. Ele já era 1.9 quando vocês compraram, vocês só colocaram o turbo? Aham. Já viu alguém sumindo no espelho com esse? Pegou um desavisado já? Claro, sempre tem um né? É uma sensação muito louca. Vamos lá dar uma olhada no bicho, você sabe qual medida de turbina que vocês colocaram? É uma K16, é uma turbina bem usada, todos os Fuscas, assim, turbo de rua, assim, mais tranquila, usam. Se liga no motorzinho rapaziada, olha que da hora. Pra quem não sabe, a turbininha fica aqui atrás, aqui a parte fria dela sai, válvula de alívio. E o escapamento a gente trocou de lugar. O Itamar vinha com o escapamento aqui e a gente colocou aqui na boca da turbina. É só um pouco assim. Bem aqui no meio da tela vocês estão vendo a parte de baixo da turbina e aqui do lado o escapamentinho bem elegante, sem chamar atenção. Eu acho que essas rodas da Porsche, cara, ficaram absurdas, ficaram demais, cara. Aham, ficaram discretas e bonitas, né? Cara, ficou com muita classe, eu gostei muito. Olha só que da hora que tá o interior, galera. Os reloginhos aqui, de óleo, RPM, turbo. Tem uma pequena luzinha ali, uma shift light, bem discreta, volante, cara, esse volante é o meu favorito. É muito bonito esse volante. Se você deixar ele parado um tempinho aqui, periga se voltar sem volante que eu vou roubar pra pôr no meu chevette, cara. É muito bonito. Olha o interior, cara. Olha isso. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Tá top demais o interior. Ó. Tá novinho, novinho, novinho. Vocês não mexeram nada no interior. No interior não. Ele já tava, ele já tava perfeito assim de cara. Isso. A gente só, claro, né, fez o volante, colocou o volante, a manopla da EMP, o Celogios, shift light, mas o resto... O resto tava assim, nossa, vocês acharam um Fusca em muito bom estado, cara. Caramba. Vamos desfazer o mistério. Tá todo mundo querendo saber quantos cavalos tem esse Fusca. Ah, originalmente o Itamar vem com 60 cavalos, esse daqui eu não sei. Não passou no dinamômetro ainda pra saber. Você planeja passar pra ter uma ideia? Aham. Cara, depois que você passar você vai ter que me mandar. Beleza. Porque eu tenho que colocar aqui, porque eu tenho certeza que vai ficar todo mundo perguntando quantos cavalos que tem o monstro, cara. Agora vamos dar uma volta no Fusca 1009 Turbo. Cara, eu tô animado demais. Meu Deus. Dá pra saber que o negócio tá bem alinhado só pelo fechar da porta. Aí só na hora que entrar ali na estrada a gente dá uma testada só até o limite de velocidade ali, né? Aham. Só pra você ver se... Se responde. Vamos ver como é que é. Nossa! Caramba! Nossa, amor, hein? Cara, você falou que tava mais ou menos, mas misericórdia, Amanda. Rapaz do céu. Tem um Fusca e tá bom, né? Cara, e plantado no chão. E ele engana todo mundo. Bem danada pra ele. É, ele tá bem elegante. Prata. Com a rodinha de Porsche super elegante. E, cara, anda, viu? Ele engana muito, cara, porque... A lenta dele você não disse. É? Lentinha normal. Lentinha normal. Por exemplo, ali na frente é um... É um moderno, né? Aqui na frente tem o Fusca Moderno. Empurrando o Fusca Moderno. Empurrando! Nossa, esse barulho, meu Deus do céu. O pessoal na estrada não deve tá acreditando. Não, porque eu já vi esse carro na estrada. Você vê o Fusca normal. Aham. Eu não queria essa coisa. A gente tá empurrando todo mundo. Cara, se eu fosse o cara da Tiguan, eu não ia tá entendendo nada. Nada. A Tiguan dá uma aceleradinha e a gente... Tranquilo atrás, acompanhando. Cara, que barulho sensacional. Que carro legal. Que carro legal. Na mão. Na mão. Na mão demais. Cara, o barulho da turbina. Meu Deus do céu. Ah, você tá de parabéns com esse carro. Meu Deus do céu. Nossa, mãe. Eu tô em choque. Eu tô sem palavras. Cara, que Fusca da hora, cara. Que da hora. Eu tô em choque até agora, galera. Eu juro pra vocês. Cara, o Fusca forte demais, cara. Forte demais. Ele começava a acelerar. A turbina já enchia em dois segundos. E cara, eu falo pra vocês. A turbina enchia rápido demais. Quando você via, você já tava... Nossa, cara. Eu tô sem palavras, cara. Eu tô sem palavras pra esse Fusca. Que da hora. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Porque a gente ainda vai fazer muitos vídeos desse. Cara, que Fusca incrível. Toda vez que eu faço um vídeo desses, mostrando o projeto de outra pessoa, eu fico em choque com... Eu fico em choque. Cada vez que eu dou uma volta num carro mexido de outra pessoa, num carro customizado, eu gosto cada vez mais disso. E eu percebo que filmar e compartilhar esses carros com vocês é o meu sonho, é o que eu queria trabalhar. E eu vou continuar trabalhando nisso sempre. Eu vou continuar seguindo sempre em frente. Se a gente for fazer o Apalão, eu trago várias. Nossa, na hora. Agora vamos lá.